Desde o início deste mês, a campanha de vacinação contra a influência está sendo realizada em Tubarão. De acordo com a Fundação Municipal de Saúde, a procura pelas vacinas até o momento está bastante baixa. E ainda nesta segunda-feira, a faixa etária foi ampliada para os idosos de 65 anos ou mais. Nós iniciamos faz três semanas, começamos com as pessoas acima de 80 anos e os profissionais de saúde. Nos profissionais de saúde tem 30% vacinados e dos idosos, aqueles acima de 80 anos, estamos com 14%. Ainda é muito baixo, estamos bastante preocupados com essa vacinação e ampliando a faixa. Nós abrimos a faixa de 65 anos esta semana e semana que vem, ou mesmo na quarta-feira, dependendo se chegarem mais doses, vamos abrir para 60 anos para que a gente possa dar a oportunidade das pessoas se vacinarem. Elas podem procurar nossos postos de saúde ou aqui, a Policlínica Central, na parte de trás, para fazer essa vacinação. Em relação à vacinação contra a Covid-19, o centro de imunização que fica na Arena Multiuso será desativado. E com isso, as vacinas contra doenças serão disponibilizadas aqui na Policlínica Central e nos postos de saúde do município, mediante o agendamento prévio. O centro de vacinação foi muito importante porque a gente tinha um volume muito grande de pessoas sendo vacinadas, em torno de 600 pessoas por dia, agora baixou para em torno de 200 pessoas por dia. Nós já reduzimos o horário de vacinação lá das 13 às 19 horas de segunda a sexta. Como é um ambiente grande, extremamente amplo e com custo bastante elevado para a Prefeitura, nós vamos trazer de volta para a Policlínica. A Policlínica Central, aqui na parte de trás, vai atender essa população. Como nós já vamos vacinar H1N1, ou a vacina da gripe, da influenza, nós vamos aproveitar também e fazer a atualização da Covid para aqueles que precisam. E cada vez mais nós vamos ter menos pessoas precisando da vacina da Covid, por isso nós vamos trazer para cá. Temos também o ônibus itinerante, que tem feito vacinas nos bairros aqui do município de Tubarão, tem funcionado muito bem, tem vacinado em torno de 250, 300 pessoas por semana, dependendo da semana. E isso é muito bom, é uma ação muito importante por isso. A imunização é uma forma importante de prevenir e, ao se vacinar, o paciente diminui a chance de ser contaminado pelo vírus. Por isso, é essencial que as pessoas procurem as salas de vacina do município para receber as doses. Nós acabamos de chegar em uma fase final da pandemia, do coronavírus, que todo mundo percebeu que a vacinação é uma das formas importantes e a principal para que a gente fique imunizado. Nessa questão da influência é a mesma situação e o mais importante neste ano da vacina da influência é que tem a cepa H3N2, que vitimou várias pessoas no Brasil nesses últimos seis meses. Então, é importante que as pessoas se vacinem para, principalmente no momento de inverno, que é o momento que mais circula o vírus da gripe, nós tenhamos todos protegidos. Eu acho que é importante sempre ressaltar que a vacina salva vidas. Ela não é dada quando a pessoa tem sintoma ou quando ela tem a doença. Ela é dada para prevenção. Então, é isso que a gente tem que entender. A vacina é dada nas pessoas que não tiveram a doença ainda, não naquelas que já tiveram a doença. Por isso que é importante fazer a vacinação e todo mundo estar vacinado. De todas as doenças que nós tivermos vacinas, é bom a gente fazer. A vacina é segura, sim.